Gabriel Bortoleto na Sauber, o ato ou verdade? Então, aqui você tem uma chance maior de sair com mais informação do que entrou. Williams anuncia Carlos Sainz e já nega que exista uma cláusula de saída no seu contrato. Sérgio Pérez fica na Red Bull, pelo menos até o final do ano, mas quem não fica é Jonathan Whitley, que sai para a setting principal da Sauber. OnlyFans estaria prestes a tornar-se patrocinador master da Alpine, será? Sexta-feira, 2 de agosto de 2024, já estamos na pausa de verão na Fórmula 1, mas como você pode observar, o noticiário não sai de férias. Então, senta aí. Amanhecemos hoje com a notícia do site italiano Fórmula 1, dando conta de que Matias Binotto, recém nomeado diretor de operações e diretor técnico da Sauber Futura Audi, estaria olhando para jovens pilotos e um dos nomes candidatíssimos seria Gabriel Bortoleto, brasileiro piloto da Fórmula 2 e parte da Academia de Jovens Pilotos da McLaren. Recebi entre as 7 da manhã e meio-dia umas 200 mensagens com o pessoal me mostrando a notícia e me perguntando, e aí, isso é verdade? Já já no final desse item do nosso vídeo, eu falo dessa característica muito interessante da interação do público com a gente, perguntar para nós, para mim, se isso é verdade ou não. Espera aí que essa não é a notícia. Notícia é se Bortoleto corre ou não na Fórmula 1, aos fatos ou aos dados. Tudo começa no site italiano Fórmula 1, o que diz a matéria. Matias Binotto trabalha para além do nome de Bottas, ou seja, já deixa implícito que o nome trabalhado é o de Bottas. A lista da Audi inclui também estreantes. Oliver Berman não será, portanto, novato que foi confirmado na RASP para o ano que vem. O único estreante dessa temporada, considerando também a presença de Jack Duham, quase confirmado, dizem alguns, na Alpine. Além de o nosso, porque a imprensa italiana é bem pacheca também, Kimi Antonelli, que deve correr ao lado de Russell na Mercedes. No entanto, os nomes dos novatos não seriam só esses, uma vez que a Fórmula 1 pode revelar que na agenda de Matias Binotto como possível companheiro de equipe de Hulkenberg, estaria também o nome de Gabriel Bortoleto, um piloto brasileiro que tem deixado uma impressão positiva no seu primeiro ano na Fórmula 2. E que está, na sua primeira temporada, na segunda posição do campeonato, atrás de Isaac Hadjar. E bem à frente, diz o próprio site de Kimi Antonelli, que é o quinto. Diante disso, há dois caminhos e uma escolha por fazer. O caminho fácil, e para alguns, vou dizer aqui, canalha, de sair postando e simplesmente deixando no ar, semeando a desinformação, porque isso gera view, isso gera clique, isso gera comentário. Isso é fácil de fazer, todo mundo faz. E o outro, mais complexo, é sair atrás da informação, porque você vem aqui atrás de informação. Eu não sou jornalista, é verdade. Mas eu mostro a minha cara aqui em todos os vídeos, e ficaria com as bochechas vermelhas te tratando como um palhaço. O palhaço eu que também não sou. Por isso, e como eu não te enrolo, perguntei a quem de direito? A assessora de imprensa de Gabriel Bortoleto. Afinal de contas, a gente tem um contato com os caras. Já entrevistamos ele aqui. Já viu isso? Então, link na descrição. Eis, então, a resposta que recebi na íntegra. Vou ler pra vocês. Tá em primeira pessoa, então imagino que tenha vindo direto do Gabriel. Fiquei sabendo, hoje cedo pelas mídias sociais, que houve uma declaração a respeito da minha ida para a Sauber. Naturalmente, essas conversas sempre existem nesse período das férias de verão europeu. De minha parte, posso dizer que estou 100% comprometido com a minha temporada na Fórmula 2. Tenho um contrato com a McLaren que tem me dado todo o suporte ao longo deste ano. Por fim, como é de conhecimento geral, minha carreira é gerida pela A14 Management, a qual, tenho certeza, cuida dos meus interesses da melhor forma possível. Assina Gabriel Bortoleto. Importante observar, e esse é meu papel aqui nessa nossa conversa, que essa resposta não é uma negativa. Em nenhum momento do texto ele diz, não estou conversando com a Sauber. E também não é uma confirmação de nada. Aí eu entro em campo para acrescentar uma informação interessante para vocês, que nem todo mundo talvez saiba. Eu assino uma newsletter, paga e razoavelmente cara, que tinha informação nessa segunda-feira de que Fernando Alonso foi visto entrando no motorhome da Sauber com o Alessandro Alune Bravi, team representative da equipe. E eu estava com essa informação aqui rondando minha cabeça sem saber exatamente o que fazer com ela quando... Eureka! Olha só! Se a gente pegar uma parte dessa declaração do Bortoleto aqui em momento algum, nega a conversa com a Sauber. E somar com a outra parte, que fala que é a A14 Management, que é a A14 de Fernando Alonso, em que ele mesmo diz, cuida dos meus interesses da melhor forma possível, dá para a gente juntar e ter um cheiro de que sim pode ter um fundo de verdade nisso? Dá! Mas é o máximo que eu vou me arriscar a fazer. Faz sentido? Faz sentido. Faz muito mais sentido, por exemplo, que em fevereiro de 2022, quando a Nikita Mazepin foi mandada embora da Haas, os posts, os vídeos e a certeza fervorosa da galera de que Pietro Fittipaldi assumiria aquela vaga, quando hoje a gente sabe, Gunter Steiner estava no telefone com o Magnussen de hora em hora, acertando os detalhes desde o começo. E o Pietro, bom rapaz, bom piloto que é, infelizmente não era o nome na fila. Vai acontecer? Não sei. Há pilotos bem mais experientes na frente. Daniel Ricardo, Walter e Bottas, Mick Schumacher e o próprio Joe. Esses caras em tese estão na frente, porque tem temporadas completas, tem pontos somados, alguns deles, Bottas e Ricardo, tem vitórias no currículo. Mas, às vezes, pode ser que a Sauber, futura Audi e Combinoto, resolva sacudir a poeira, mudar completamente os ares, ter o cara experiente na figura de Huckenberg e apostar sim no novato. Mas, nesse caso, eles têm os novatos deles, Thelper Scher e Zane Malone. De toda forma, claro, nada é impeditivo, a gente já viu reviravoltas assim na Fórmula 1. Mas, neste momento, considerando todos os fatores, fazer sentido faz, mas, improvável, continua sendo. Então, sobriedade, meu papel aqui é manter o contato com a realidade e convidá-los permanentemente para seguir nesse caminho menos divertido da história, mas, enfim, a vida é assim, né? Menos colorida do que parece a ficção. Ah, mas você torce contra? Não, pelo contrário, meu interesse direto é que desse certo. Pode acreditar. Ah, mas a DMC está estressado, disse alguém no Twitter no final de semana. Então, deixa eu te contar uma história. Tô calmo, mas olha o que aconteceu no domingo. Apareceu no domingo esse bendito vídeo aqui de Lohan Mackis, Christian Horner e Daniel Ricciardo conversando sobre, sei lá, qualquer assunto, até do ovo mexido do café da manhã no hotel, eles poderiam estar falando. E já concluíram que Ricciardo estava sorrindo, logo, só poderia ser assumindo o carro da Red Bull no resto da temporada. Dia seguinte, segunda-feira, Christian Horner reúne os funcionários na fábrica da Red Bull na Inglaterra para avisar, Pérez Fica. Percebe como o tempo vai desmentindo uma a uma dessas sandices? Ou sandices, traduzindo, essas maluquices? Aproveita então para fazer aquele comentário que prometi no começo sobre a interação das pessoas com este canal e com esse que lhes fala. Muita gente me escreve para qualquer notícia. ADM? É verdade isso aqui? Esse é um indício de duas coisas. Um, as pessoas no meio desse mundarel de informação e desinformação já não acreditam mais em muita coisa. E a outra, as pessoas já perceberam que aqui há algum critério na informação que é passada. O que é ótimo. Significa que estamos no caminho certo. Significa que faz sentido a intenção de ficar aqui falando de Fórmula 1 pelos próximos 40 anos quando eu terei então 81 no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Eu sempre digo aqui quando faço reunião com algum anunciante, nossa audiência não é a maior, embora seja grande, mas a nossa audiência é a melhor. Vocês são foda. É só trabalhar direito, vocês são parte disso. O chefe da Williams, James Valls, já veio a público dizer que não, o contrato de Carlos Sainz não tem uma cláusula de saída. Mas antes a gente dá um passo atrás e fala. Carlos Sainz foi anunciado pela Williams então, surpreendendo muita gente num contrato de multi anos. Desde fevereiro, quando soube que não ficará na Ferrari porque Lewis Hamilton vem pra sua vaga ano que vem, Sainz conversou com 60% do grid. Sauber, Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Alpine e Williams. 6 de 10 equipes, 60%. Na segunda-feira foi então anunciado num contrato de multi anos, 2025, 2026 e além, provavelmente com uma cláusula, uma opção de renovação. E muita gente, eu inclusive, acredito que há cláusulas de saída. A não ser que Sainz saiba de algo que a gente não, por exemplo, sei lá, uma vinda da Porsche, que segue dizendo que tem interesse na Fórmula 1, esteve muito perto de entrar pela Red Bull e não entrou. Valls disse, então, só 10 pessoas no mundo leram esse contrato na íntegra, toda a galera do Sainz e eu. E ele diz, a informação de que o contrato vai além de 2026 partiu deles, o que indica que Sainz quer ele mesmo deixar claro para o mundo que está com a gente e aqui era onde queria estar. Enfim, nesse monte de opções, a mesa me pergunta às vezes, esta era a melhor opção para Carlos Sainz? Porque agora, no final, ele tinha como opção a Alpine, a Sauber e a Williams. E talvez, sei lá, possa ser mesmo a melhor. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Na segunda-feira, pós-grande prêmio da Bélgica, Christian Horner reuniu os funcionários da Red Bull na fábrica para avisar. Pérez fica. Helmut Marco, por sua vez, no mesmo dia, comentou que Pérez fica, mas que para 2025 as cartas serão reembaralhadas. Os dois, a gente sabe, brigam por poder internamente. Marco já mandou mais no assunto pilotos. Nessa semana, Lawson e Ricardo andaram com o carro da Alfa Tauri na pintura atual da Toro Roxo em Imola. O que dizem alguns foi um comparativo dos dois. Pérez continua ao lado do Verstappen numa decisão que muita gente acha, e eu me incluo nisso, pode e provavelmente vai custar eles o campeonato de construtores. Desde Miami, a Red Bull vem perdendo na razão de nove pontos por corrida a distância que tinha para McLaren e agora está a 42. 42, no caso, na frente. Mas eu quero acrescentar aqui mais uma pimentinha nesse caldeirão de informações. em 2019, a Red Bull foi para a pausa de verão com Gasly em um dos seus carros e disse mais ou menos nessa mesma época. Ele continua até o final da temporada e quando voltamos da pausa, Albon assumiu o carro e Gasly foi para Toro Roxo. Então, confie desconfiando dessas informações. Dentro da mesma Red Bull, tivemos a notícia de mais uma pesada baixa na área técnica. Jonathan Mitley está de saída. Ele tem 57 anos e está a 18 na equipe tendo entrado em 2006. Ele termina essa temporada por lá, entrará no chamado período de Gardening Leave ou Quarentena, quando então assumirá o posto de Team Principal da Sauber, futura Audi, no que pode ser visto como um passo adiante na sua carreira sem dúvidas, já que o posto de Team Principal para ele na Red Bull estava impedido por Christian Horner, mas na Sauber Audi tem espaço. Por lá, ele dividirá o controle com o Mattia Binotto que ficará mais focado na parte técnico, diretor técnico e diretor de operações da equipe. A Red Bull emitiu o comunicado agradecendo a todos esses anos do Jonathan por lá e é mais um nome de peso que vai embora eu postei no Twitter dizendo que Christian Horner quer tanto ser dono de uma equipe que pode ficar com um reino em farelos na mão. Falando em reino em farelos e numa notícia que talvez não dê para acreditar muito, surgiu a informação de que a Alpine pode receber o apoio Master substituindo a BWT do site OnlyFans. O acordo valeria para 2025 mas a questão é que quem deu a notícia é um tal de Matthew J. Thompson que já falou várias barbaridades que não aconteceram. Tem um Twitter meio esquisito vive postando algumas coisas que são favoráveis ao Alonso e eu acho aqui na minha convicção meio devaneio que será que não é o Alonso que tem essa conta? Se você mora embaixo de uma pedra e não sabe o OnlyFans é uma das maiores se não a maior plataforma de conteúdo adulto da internet e é verdade já tem envolvimento com o automobilismo em outras categorias o que deixa a notícia não tão descabida assim. Será que é verdade? Seria engraçado não seria? Nessa semana terça-feira o episódio contando a história das primeiras vezes mais espetaculares da história da Fórmula 1 Olivier Panis Jean-Alesi Ayrton Senna Rubens Baikello várias delas para você assistir link aqui embaixo na descrição na terça-pequena grande história do grande prêmio de Imola de 1985 quando nas últimas voltas seis carros tiveram pane seca além dos shorts que saem por aqui o tempo todo e eu te convido para neste vídeo deixar o like que é de graça não curta nada ajuda demais o canal você sabe quebra essa pra mim e agora que o YouTube inventou a função Hypar gaste seu hype com a gente assim esse vídeo chega mais longe o canal cresce e a gente segue esparramando conteúdo de qualidade e sem fanfic internet afora esta nossa comunidade aqui é poderosíssima e a gente tem um engajamento de likes muito acima de canal muito maior já contei essa história aqui repito a The Race tem um canal com um milhão e cem mil inscritos quase nove vezes o nosso tamanho e às vezes tem vídeos deles com o mesmo período de tempo 200 mil views lá 20 mil views aqui e o nosso tem mais likes do que deles ou seja vocês como eu disse são foda dito isso se enche sua bola se enche a minha gaste seu hype aí com nós beleza? então esse é o vídeo de notícias da sexta-feira aproveite seu final de semana valeu aquele abraço sextou e juízo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí